É, olha, palhaço tu aqui no Complexo Trocobit, aqui em Fortaleza, convidando a todos vocês que vieram certo, pra se fazer presente agora, dia 11 e 12 de outubro aqui no Complexo Trocobit. Vem vendo que vai ter uma novidade sensacional, vai ser bom demais, vai ser sábado, vai ter a peca, olha que maravilha, você criança, você papai, você mamãe, vai ter a peca aqui no Complexo Trocobit, e não ligo quem ele, palhaço tu, brincando, divertindo, seu filho, sua filha, e vai ter muitos presentes, o palhaço tu vai trazer embora, brinquedo, vai trazer o salgadinho, pincu, palhaço, vai ser bom demais, vai, 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 É, é, bom dia da criança, agora, você não pode, né, deixar de vir ao Complexo Trocobit, aqui na cabeça, nós estamos, para aí, meu cheiro.